Nós não ligamos para a política, não queremos saber quem vai ser o novo presidente, não faz diferença nenhuma. A Bolsa é cíclica, independente de quem for presidente, os melhores presidentes para a Bolsa, o melhor foi o Lula, que deu 36 vezes de alta em dólar durante todo o governo dele. O pior foi a Dilma, que queria massacrar o Brasil e aí não teve jeito, a Bolsa não aguentou. Mas a Dilma estava no ciclo de baixa, o Lula estava no ciclo de alta. Quando o Fernando Henrique entregou o governo, ele chorava, ele falava, vou entregar o melhor governo para o Lula. Tudo o que eu fiz demora quatro anos para acontecer, ele que vai ganhar. Toda a glória. Então, o passado é que importa, porque a economia é muito lerna. E a Bolsa é lerna também. Então, dane-se quem vai ser, não interessa. É melhor que continue o Bolsonaro para não ter dúvida. Ele é ruim, mas fazer o quê? Tanto faz, já está aí. Então, não é por aí que se pensa na Bolsa. A Bolsa se pensa no ciclo. E nós estamos em um dos melhores ciclos históricos de alta. Já aconteceu uns 10% ou 15%, temos 75%, 80% de alta para acontecer. Quando vai acontecer, eu gostaria muito de saber também, porque eu fico choteado, não tenho o que fazer, fico sentado olhando o computador, não se sabe para quê, porque acabou o dinheiro, não tenho mais o que comprar. Só para completar, não existisse o Polo, não existisse o Alasca, você tivesse que todo o seu dinheiro em caixa, numa hipótese, assim, só uma hipótese, você varia o quê com o seu dinheiro hoje? De olho fechado. Compre os papéis líquidos da Bolsa, Petro, Vale, Suzano, Klabin, e esquece, compra, acabou o dinheiro, não tem mal o que fazer, esquece, vai dormir ou vai passear, que isso, a alta vai acontecer. Tá aí, Teco, acabou. Obrigado pelo podcast de hoje, gente, valeu. É, é isso. Ô Luiz, queria saber de vocês dois, mas em especial de você, porque hoje esse assunto de mercado financeiro, de investimento, de ações, está ficando pop, né? Está ficando mais, eita, está ficando mais falado em botecos e churrascos, mas quando o Breda começou não era assim, e quando você começou, devia ser menos ainda, né? Como é que vocês foram parar nesse universo de mercado financeiro, de ações? O que que levou vocês a se apaixonar por ações especificamente? Deixa eu só fazer um comentário aqui, Luiz, que eu acho que é legal você falar. Existe essa noção de que mercado financeiro meio que nasceu recentemente. Fala um pouco o que foi a década de 70. É, legal, boa, 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 Breda. Na década de 70, se falava tão mais de Bolsa do que hoje, todo mundo estava envolvido. Sério? Tinha vendedor na praia do Rio de Janeiro, eu tinha carrinho, todos os carrinhos de sorvete mudaram para vendedor de Petrobras, feito fantasiado de Petrobras, e em vez de vender sorvete na praia, vendia ações. Isso foi o maior lançamento, todo mundo comprava, assinava lá na praia mesmo, dava dinheirinho. Então, a Bolsa, o pessoal acha que agora que se fala de Bolsa, parece bobagem. A Bolsa, em porcentagem do número de investidores nos anos 70, era 10 vezes mais importante do que hoje, em termos proporcionais. Quando nós começamos o Alasca, até ter 2, 3 mil cotistas foi uma briga. Aí passamos a 300 mil cotistas em 2018, se não me engano, dos 260 mil. Hoje estamos com 140 mil e perdendo cotistas diariamente, seguramente 100 por dia, 80. é um saque maciço que está vendo hoje, porque a mídia encaminha os investidores para lugares erróneos, como Bitcoin, Bolsa dos Estados Unidos, a ação da Tesla, e assim por diante. Vai dar assunto, eu tô gostando. Tesla vai dar assunto. Você falou de todas as coisas que me deram dinheiro esse ano, Luiz. Exatamente, por isso que eles indicam, mas já deu o dinheiro, você falou certo. Se você examinar as ações que foram sucesso há meses atrás, a Stone acho que dividiu por 5. A Magazine Luiza estava a 30 reais há meses, está a 8 reais e vai cair mais. Então, não é isso que a turma usa como exemplo e leva as pessoas para o que não caiu ainda. E as pessoas agora vão ter a queda na Bolsa Americana, o que seja, no dólar, que está extremamente errado. Então, tanto faz, o pessoal vai errar. Existe um site que opera Bolsa, chama Investing, está no celular de todo mundo. Em letras pequenininhas está escrito, 75% das pessoas que operam através desse site, que são, perdem, possivelmente, todo o dinheiro. Isso é lei americana, que é obrigado a colocar. Aqui no Brasil não se fala nisso, dane-se. Então, o povo adora poder torcer. E Bolsa não é para torcer, Bolsa é para aplicar, esperar e esquecer. É um projeto de vida. Quem não considera um projeto de vida vai passar e vai deixar o dinheiro na mesa para ser distribuído pelos mais calmos e que estão achando que o assunto é um assunto eterno. Ô Luiz, uma curiosidade minha, como é que você começou, acho que você deve ter falado isso várias vezes, mas eu nunca tive a oportunidade de te perguntar diretamente. Como é que você começou a investir na Bolsa de Valores? Primeiro investimento que eu fiz, eu tinha 16 anos e havia um banco aqui em São Paulo, que chamava Cominde, que ninguém mais se lembra. Foi o banco mais importante do Brasil em termos de solidez, tradição. E estava havendo uma briga por controle. E eu era amigo de turma do colégio, um pai era diretor, o outro era do outro lado. Então, comecei a acompanhar essa briga e comprei ações. Meu pai, que foi lá do amigo dele, que era corretor, e até essa cautela estava escrito meu nome, entre aspas, menor. E foi a primeira, meu primeiro vislumbre. E foi a primeira, meu primeiro vislumbre.